E você também, é só essa navalha, esse fio de tarde, toda essa vontade de ir em você Esse sorrisinho, essa cara assim, o que é mais gostoso que encontrar alguém A gente deixa a vontade, dá prioridade, dá uma contabilidade, deixa tudo bem E eu sei, quem pode imaginar, a gente sente alguém, mas sim E a gente juro, não tem pra ninguém, nada, nada, nada é mais importante E a vontade sincera de te ver, que dá, que dá, que dá, sei lá Se eu for de risco em outro lugar, eu também Mas eu vou aderir, a gente não vai errar, a gente não vai errar Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, se a gente errar A gente não vai errar, se a gente não vai errar, se a gente não vai errar E esse sorrisinho, essa cara assim, o que é mais gostoso tem que encontrar alguém É difícil já a vontade, dá prioridade, dá uma contabilidade, deixando eu querer Cresci Com a gente Com a gente Sem poder Fazer Que a gente Judo não vem pra ninguém Nada, nada, nada Eu não te importo De ti E a vontade Sincera de te ver Chegar Viva Se tem mal Eu vou ter risco em outro lugar Eu também Mas eu vou Não querer agarrar Viva A gente não vai errar A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente não vai errar A gente A gente não vai errar A gente não vai errar A gente não vai errar A gente não, vai errar Se a gente A gente não vai errar Se a gente errar Eu ouvi vocês usurrando, chorando baixinho Pra não me acordar Se tivermos um monte amigo, vai desavançar Se for alguma coisa comigo, o que eu vou te conversar? Eu tô tendo com o resfrivo, se um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel, a nossa relação O amor de Deus, eu fui em circunância, tirando o meu coração E sabe, canta! Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser confessar, já força não O que sempre, tudo isso passa, nós me atrasa E a gente te ama Eu não vou te trair por ninguém Eu não vou você ter minha palavra Porque tudo que eu vou te pesquisar, vem em casa Eu não vou você ter minha palavra 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 É assim! O que é isso? É nessa viagem que eu vivo à vontade, com a minha praia de amor Juro no tempo, eu sofro de tipo, mas é viria pra cor Caminha, na minha, tirando uma luz nessa vez e girando Eu vou ir, eu vou, eu vou ir Deixa comigo mais um favor, Jesus retira do nosso calor, sabe que a gente se gosta de apaixonação, deixa comigo mais um favor, Jesus retira do nosso calor, sabe que a gente se gosta de apaixonação, deixa com apaixonação, sai pra curtir o seu, sai pra curtir o seu, sai pra curtir o seu, vai lá, 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 vai Obrigado.